E aí meus amigos, tudo bem? Hoje botamos o bravo na área de novo. Nós vamos em Santa Angélica, Marita jogando água no vidro. Está inundando tudo. Tá inundando tudo. Está inundando tudo. Está inundando tudo. Está inundando tudo. Está inundando tudo. E aí galera, a gente está indo para Santa Angélica. Gente, esse negócio que está aqui, é porque a minha câmera está quebrada. E aí dá um reflexo. E olha que não tem nem sol, né? Não tem nem sol e está dando reflexo. E aí nós vamos para Santa Angélica andar no branquinho, né? E eu creio que vou ir levando o carro. Dá uma acelerada. Hã? Dá uma acelerada. O que? Você? Eu vou dar uma acelerada. Cuidado comigo. Andar no branquinho aí, ó. Mas aí nós vamos para a casa do meu pai de novo. E vamos dar umas rodadas lá no fusquinha branquinho. Deus quiser. E aí, partiu? Partiu ver o fusquinha branco. Ele fala que o Deus não aparece no vídeo só assim para ele aparecer, né? É. É. Gente, eu vou sair da BR. Lá embaixo, daqui lá vai dar uns uns 10 quilômetros mais ou menos. Aí eu vou deixar com a minha negra pilotar um bocadinho. E aí, gente? Só que eu tenho medo, porque essa mulher do volante, Sofia, só o sangue. Mentira! Está até a mel está espirando. Ela tem um pé quente e essas rodas largas parece que eu ouço os barulhos batendo. Parece que voa, tá? Aí eu tenho... É isso? Aí eu tenho medo de deixar ela no asfalto. Mas ela dirige no asfalto também. Ei, morre de medo, gente. Mas... Mas é... Eu vim aqui cantar para vocês. Que hoje aí está melhor. Na trollagem de ontem. Não, isso é para esquecer. Porque o trem não é coisa que se faz com os outros. Gente, ele ficou muito puro. Ele não queria nem falar comigo. Eu sei, gente. Isso não é coisa de se fazer. Mas eu precisava trollar ele. Porque a última trollagem que eu fiz com ele foi do carburador. E vocês viram, né? Do carburador. Ele falou assim, eu quero meu carburador. Cadê meu carburador? Gente, mas dá uma doideira. É, tá meio um fusquinho aí para trás. Mas parece que tá vindo 300 mil por hora, tá? Tá, mas olha lá. Lá atrás. Eu tô 80 aqui de Moabá. Com ele desligado. Mas aí, gente. Não façam isso, tá, gente? Porque mata a pessoa do coração, realmente. Sim, meu fogo. O Deus ficou branquinho ontem. Eu ia continuar com a trollagem, mas eu não continuei porque eu fiquei com medo de passar mal, né? E aí eu falei assim, não, eu vou parar, mas a gente riu depois demais. Eu com a cara roxa lá, ele me olhando e riu. Mas hoje nós... Nós estávamos em casa lá. Aí eu falei assim, ah, vamos dar uma bota de Vox. Porque... Tem que ter Vox, tem que andar de Vox. É, nós só fica em casa. Vamos dar uma bota de Vox. E aí nós falamos assim, vamos lá no meu pai, que lá no meu pai tem o Branquinho. E nós não andamos no Branquinho, nós só consertamos ele aquele dia. Então nós temos que andar nele, né? É, gente. Tem uma competição feia aí, hein? Eu de amarelinho e vermelhinho ali atrás ali, ó. Parece que está andando o que tem. É, e está correndo mesmo. E aí nós vamos andar no Branquinho e vamos ver se a gente arruma um lugar lá para nós andar e mostrar vocês andando. Aí o Deus vai gravar eu dando uma acelerada lá. E... Vamos ver o que vai dar, né? Mas isso aí, acompanha aí. Nós estamos indo para Santa Angélica, né? De novo. E... Dá uma bota de Vox. Igual o rapaz falou, se eu não me engano. Eu esqueci até o nome. Acho que é Hamilton que falou. Hamilton Passos. Se eu não me engano, acho que é ele mesmo que falou. Que o Deus falou que tem fusca na veia. Fusca na veia. Fusca na veia, ó. Fusca na veia, ó. Então, gente, realmente é fusca na veia, né? Galera, comentário aí. Vocês comentem aí, compartilhem. Dá aquele dedinho assim, ó. Like, né? Que eles falam. Dá esse negocinho aí que é maneiro. E comenta mesmo. Qual comentário aqui? A gente vê todos os comentários. Esse comentário... Como que é que eu esqueci agora? Ah, comentário assim. Quem tem fusca aprende... A ser mecânico. A ser mecânico. A ser mecânico. Gente, eu não tenho nem um ano. Olha. Olha lá. Eu não tenho nem um ano que tem fusca. Vai fazer um ano, na verdade. Gente, eu já aprendi a desmontar e montar o motor de fusca todinho. Sabe colocar o fusca no ponto? Coloca o fusca no ponto. A única coisa que me embaralha um todo é a distribuição dele. Que é um 432. Mas... Me confunde. E como o meu já é indinição eletrônica, aí muda um pouco também. Mas costuma ser a mesma coisa. É. Gente, mas ó... Quer ser mecânico contra o fusca. E agora nós tem dois. E aí a gente tá aprendendo devagarzinho. Até eu tô aprendendo devagarzinho. Mas o Deus pegou muito rápido. Ele aprendeu. Olha, gente. O vermelhinho tá colado, né, gente? Ó. Tá colado, né, gente? Mas ó... O braço tá até doente segurar aqui. Aí, gente. Eu tô a 100, ó. Quem falando que o fusca não tá a 100? Será? Esse telefone vai cair daqui a pouco. Ó. Aqui o fusca lá é pequeno. Vai cortar, vai cortar. Agora vai cortar. Eu vou até segurar aqui pra nós ver, gente. Nossa, tá 100 de ponteiro cravado, gente. E outra coisa. Né subida, né nada não. É reta. Não sei se dá pra ver. 100 de ponteiro cravado. O bichinho tá voando, gente. Tá voando. Gente, vocês não colocam isso no fusca não, gente. Isso é perigo. 100 no fusca, hein. Tá um medo. Olha aí lá atrás, ó. Aquele fusca não é pequeno. Só pode. Ai, parou, né? Eu até parou nessa era aqui. Que hora que eu te pus, me corta o meu. Gente, me ajuda aí, gente. Ó. O nosso é 1.300 e chegou a 100 aqui na reta. E o de trás tava sempre louco. Porque tava coladinho, gente. Mas é isso aí, gente. Compõe aí. Galera, ó. Outro que é uma notícia boa pra dar pra vocês. Meu fusca é 1.300. Não é aqueles 1.300 L que eles falam. É 1.300 normal. O carburador de fusca é compatível pra qualquer carburador. Pra qualquer fusca. E é o seguinte. Eu gosto de carro do meu jeito. Não gosto de carro rebaixado. Odeio o carro rebaixado. E eu gosto de carro do meu jeito. Você entendeu? É roda larga pra andar bem. E é original. Não tem nada mexido, fuçado, alterado. Tudo é original, né? É 1.300 normal. Mas tá andando igualzinho 1.500. É verdade. Igualzinho. O cara falou. Só pra ter uma parte pra vocês aí. Só que a gente não gravou aqui. Não tem nada não. Eu coloquei um colega meu. Esse fusca meu. 1.300. E eu peguei o fusca dele 1.600. Que é um fusca laranjinha. Deve ter aparecido num vídeo aí. De vez em quando aí. Gente. Eu não consegui pegar o fusca, gente. Eu tava no fusca 1.600. Meu colega tava no meu fusca. E eu não dei conta de pegar, tá? E olha que as rodas dele eram finas. E a roda dele era fina. Então... E a nossa é larga. Essa roda larga, ela... Tinha... Aproveita muito o carro na curva. Verdade. E na... Na reta também. Entendeu? Então o meu carro não tem nada assim. Ah, tá andando porque ele tá preparado. Não. Tem nada preparado. O motor não foi mexido. O motor tá original. Foi aberto. Defeito. Que tiver de ser feito. Mas não foi nada alterado. Não. Não foi tudo. A gente até tava pensando em alterar ele. Mas aí a gente ficou pensando em alterar. Né? Quando altera ele gasta mais. Né? Mas a gente tava com vontade de alterar ele. Mas aí a gente tava com vontade de colocar ele 1.500, né? 1.500. Pra poder andar um pouquinho mais. 1.500 ou 1.600. É. Só que aí o negócio é o seguinte. Gente, o motor 1.600. Igual o vídeo do fusquinha pretinho que eu mandei aí. É bom, é? Mas bebe. Bebe muito. E o negócio não é nem pelo tanto da gasolina, gente. Que eu quero dizer. O negócio é o seguinte. Ele precisa de mais ar. É. A não ser que o cara bota uma ventoinha de... Opa, uma salgada. Compre a salgada. A não ser que o cara compre uma... Uma capela do Fusca... Do Fusquinha. Ou da Crump. É verdade. Porque do Fuscão não dá certo. Entendeu? Eu vou ali comprar o salgado ali. E aí você vai lá enquanto eu vou conversar com vocês aqui. Demora não. Freio de mão de Fusca. Não tá nem funcionando. Não tá nem funcionando. Mas tem freio de mão. Gente, a minha câmera tá quebrada. Aí aparecem os reflexos aí. Mas... Mas dá pra gravar, né? Direitinho. Gente, aonde a gente passa, tem gente que olha. Olha o Deus lá atrás. Aonde a gente passa, tem gente que fica olhando o Fusca. Eu não sei se vocês acham que o Fusca é velho. Ou o que que o Fusca é. Mas aonde a gente passa, os outros ficam olhando. Ali naquele negócio aí, ó. Tinha um homem olhando. Um homem tava olhando o Fusquinha. Aí... Aí ele entrou pra dentro do supermercado. Mas aonde a gente passa, nosso Fusquinha é olhado. Graças a Deus. A gente... A gente ia comprar um manual que eles brilharam pra pintar a roda, né? Vamos lá embaixo e ver se tem aí. Vamos. E aí, gente, aonde a gente passa, o pessoal fica olhando o Fusca. Mas é igual nós tava conversando, né? Que a respeito das pessoas que... Que fica falando do Fusca. Que não é pra gente fazer rate. Que não é pra gente fazer isso, aquilo. Gente, mas é o... É a gente que quer fazer. Não é... Não. O nosso estilo é esse. Rat look. Doido. Rato louco, né? Que é o nome do negócio. Rato louco. Então, o nosso... O nosso estilo é esse. A gente quer ir pros encontros de Fuscão todo feio, né? Enquanto tem Fuscão bonito, nossa, tá feio. Não tem problema. Mas nós curte muito, porque o pessoal gosta. Gosta. Então, gente, ó. Vai dando like aí, comentando, porque... O Fuscão é top. O Fuscão é top. Aí, ó. Aí, ó. É difícil. O que é que é difícil? Trabalha nesse dirigir. É difícil porque aí não deixa, gente. Eu tô doido pra arrumar o meu pra me poder andar nele. Vou tentar fazer uns drift com ele hoje. A escola de samba, ó. Isso aqui é surreal, gente. É surreal. É surreal. Aí, olha aí. A cobertinha que eu coloquei aí, ó. Eu coloquei, ó. É. E aí, ó. Galera, aquela tampinha que tá lá atrás no meu Fusca, ó. Que é a tampa do Chiqueirinho. Ela não... Não tem alto-falante, tá? Só tem ali só mesmo pra enfeite. E... 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 Meu... Meu... Meu Fusca só tem um... Um alto-falantezinho pequeno de 8. Pequenininho. E... Nem módulo tem. Tem nada, não. Entendeu? E... E... E eu vou ver se eu coloco hoje um alto-falante de porta. É. É. Vou tentar colocar o alto-falante de porta nele hoje. Ó. Poeirada. Gente, tem muita poeira nessa estrada, hein. Eu vou até espirrar. Meu Deus. Espirra, não. O vidro tá baixado. Já tá gravando teto aí, hein. Diminuam, cara. É muito difícil, né? Aí, galera. Colocando a Vanessa pra dirigir. Tá dirigindo. Né? Ó. Que princesa. Aí, que rostinho. Tem o rostinho de princesa, mas tem o estômago, meu filho. De pedreiro. Porque, ó. Comeu um lanche ontem que, ó. Vou falar que isso é verdade. Devia dar uns 15 centímetros de altura. Que bichinho cara, hein. Aí, ó. Olha lá. Olha o pezão dela, ó. Isso tá abalancando aí a chave. É. Aí, ó. Galera, meu carro é todo personalizado. Meu não, o nosso, né? Ah, que bom. Eu falo o nosso que é de todo mundo esse carro. Bom que ele voltou. Ele voltou. Aqui, ó. Isso aqui é do Fit Tipo. O carpete é do Fit Tipo. O carpete é do Fit Tipo. Isso aqui, gente, é de geladeira, tá? Que é a geladeira antiga. Tá? A alavanca foi uma alavanca alongada. Por entanto, aqui, ó. Quase encosta ali, ó. Na primeira. Primeira e terceira. É... Mais o que que tem aqui? Tem uma chavinha aqui, ó. Ih, rapaz. Ela não comeu o lanche ainda não. Né? Essa forração aqui foi tudo eu que fiz. Aham. Eu que fiz. Foi. Não, tô brincando, galera. Galera, foi eu, mas a minha esposa. Vocês vão ver do branquinho logo, logo. Fizemos essa forração aqui. Fizemos essa forração aqui. A porta da cinema, a porta. E o teto também, ó. E ali atrás, o chiqueirinho ali, ó. Foi também, foi a gente que fez. Entendeu? Logo, logo nós vamos fazendo o branquinho também. Aí vocês vão ver como que vai ficar diferente. A gente tá com o projeto do branquinho fazer o quê? Ó, vou comentar com vocês aí. E vocês deixam no comentário embaixo. Ou reformar ele devagarzinho, devagar. Pra mim usar ele. Pra gente usar ele. Igual a gente usa o brabo. Ou eu cortar ele e fazer uma aranha com ele. É. Porque eu sou apaixonado em aranha, gente. É. Mas dá dor, né, gente? Tem de desmanchar um fusquinho assim. Galera, andar de fusca é muito bom. Bom, mas bom mesmo. Agora, você quer ver melhor é andar de aranha. É verdade. Nossa, você passa no de cima de pau, pedra, espinho. Tá nem aí. Sobe pasto, é gostoso demais da gota. Esse aqui é a Serra do Euclides. Euclides Jacu. Euclides Jacu. O que é isso que fala? É no Espírito Santo, tá, gente? Não é fora não. Porque o pessoal fala assim, aonde que fica esse lugar? Serra de Pedra. É no Espírito Santo, tá? Alegre, Espírito Santo. Aí vem Santo Angélico, Espírito Santo. É igual eu tô falando com você, gente. Eu gosto de personalizar meu fusca um bocadinho. O velocímetro que tá dele não é do ano dele, tá? É mais novo. É, se eu não me engano, acho que é do fusca mais novo. E o meu é do fusca mais velho, o original. Tá lá em casa guardado. As peças que eu tiro desse aqui eu guardo tudo. Entendeu? Vocês vão ver o... Vocês vão ver no encontro. Em Guaçuí. Que nós for. Quanto brabo vai tá. Nós vamos mexer nele devagarzinho. Nós vamos reformar ele algumas coisas aqui. Tá pra reformar. Aí nós vamos colocar o banco de sogra. Nós vamos colocar um outro negócio. Aí nós vamos pro encontro. É, galera. Eu vou... Eu quero lixar ele, entendeu? Preparar ele mais um pouquinho pra me colocar o banquinho da sogra. Você entendeu? E... Eu quero botar o REC também. Um RECzinho. É, o REC. Galera, eu ganhei um REC. Ele é modelo original, mas tá muito surrado. Mas... A gente... Eu sei soldar. Eu vou pegar uma máquina de solda emprestada. E vou... Vou reformar ele. Vou retocar ele. E vou colocar aqui. Ele é parecido com o original. Muito top mesmo. A gente tem que pegar da verdade, né? Do lixo ao luxo. Ao luxo. Porque... Esse vídeozinho tá ficando grande também, né? É. Porque... Quando eu peguei esse fusquinho, gente, tava só o pó da raviola. Sai, galinha! Sai, galinha! Sai, galinha! Sai, galinha! O que foi ele, então? Nossa! Coitada da formiga. Mas eu não tô vendo, não. Agora, animal que a gente vê é difícil. Mas é isso aí, gente. Vocês acompanham o vídeo aí. Vai acompanhando aí. Daqui a pouco nós chegamos lá em Santa Angélica e nós gravamos um outro vídeo pra vocês, beleza? Senão vai ficar muito longo ali. E a gente tá longe ainda de Santa Angélica, né? Trocamos de motorista pra mim poder comer. Galera, boa ali. E o Deio se enjoado. O Deio se enjoado pra caramba, gente. Nossa, ele não deixa nem eu dirigir o carro. Galera, eu deixo sim. Eu só parei pra me comer, porque senão ele não ia deixar eu dirigir, não. Galera, eu deixo sim, mas eu vou falar pra vocês. Quem tem fusca, tem ciúme. Ainda bem que o meu branquinho tá lá. Mas é isso aí, gente. Acompanha aí e deixe nos comentários o que nós devemos fazer no branquinho. Se cortar ele pra fazer aranha ou eu consertar ele pra mim andar. Deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou seguir o que vocês falaram. Se vocês falarem que é pra cortar ele, nós vamos cortar ele mas aranha. Agora, se vocês falarem que é pra gente reformar ele, nós vamos reformar e gravar pra vocês. Beleza? Depois nós chegando lá em Santa Gélica, nós gravamos mais pra vocês.